Santo do dia 21 de agosto, São Pio X. O santo do dia 21 de agosto foi responsável por reformas da liturgia. São Pio X favoreceu a comunhão diária e também a comunhão das crianças. Hoje celebramos a santidade dele que foi Papa e Santo. Vamos conhecer a história e a sua oração? O santo do dia de hoje nasceu no ano de 1835, no norte da Itália. Ele veio de uma família muito simples e também muito religiosa. Quando criança, era conhecido como Pequeno José, que com muito esforço, sacrifício e apoio de seus pais conseguiu estudar e entrar para o seminário. São Pio X, santo do dia 21 de agosto, sempre se autodefiniu como um pobre vigário da roça e percorria, sim, com simplicidade, o caminho da responsabilidade de vigário de uma pequena aldeia até o papado traçado pelo Espírito Santo. O santo chamava atenção e é reconhecido por sua modesta pobreza. Isso possibilitou viver de sua ideia força, que era ressourar todas as coisas em Cristo. Ele realizou muitas reformas na liturgia e favoreceu a comunhão. Celebramos nesta data a santidade de São Pio, que foi Papa entre os anos de 1913 e 1914. Ele rebateu por amor a verdade e ao relativismo moderno. Homem sorridente, pai e pastor, o santo do dia 21 de agosto, São Pio X, entrou no céu aos 79 anos de idade. Para nós cristãos e para toda a igreja, ele deixou seu testemunho de pobreza. Segundo a história, o santo chegou a tomar dinheiro emprestado para poder comprar as passagens que o levaram rumo ao conclave, que o teria escolhido o Papa, pois ele não acredita em o erro do Espírito Santo. São Pio X, rogai por nós. Amém. Oração para São Pio X. Na oração para o santo do dia 21 de agosto, voltamos nossas preces para nosso Senhor. Pedimos que, por intenção de São Pio X, nos seja concedida a graça da paz para toda a igreja de Cristo, assim como para todos os seus membros fiéis. Com fé, repetimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Bendito sejais, Deus, Senhor do céu e da terra, que nos destes a graça do papado e tão grande intercessor como São Pio X. Concedei-nos, Senhor, pela intercessão de tão insigne santo, a graça da paz para toda a igreja de Cristo e para todos os seus membros e fiéis. Por Cristo e Maria. Amém. Amém.